Música Tamo junto pessoal aqui no Paraná Onde viemos visitar uma propriedade aqui Que eles fazem um cruzamento de melhoramento de raças de galinha Onde cruza o zuleco com o carijó O carijó com o rode O rode com o galo caipira O galo caipira com o índio gigante Aqui eles prezam pelo melhoramento do índio gigante Com força Um índio gigante forte Para depois aumentar o tamanho dele Olha o tamanho desse galo Música 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 Além da criação de galo Eles criam aqui também peru E os bichos são bravos Música Música Aqui eles cercaram o galo Mas o galo fugiu E a briga aconteceu foi entre eles mesmos Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal